E o vídeo de hoje é sobre o lançamento da linha completa Luminous UV de Seda. Nessa linha tem shampoo, condicionador, máscara, creme para pentear e também um serum. Será que essa linha dá certo? Vem comigo para a gente conferir. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Samira, dono do lado da Samy, e hoje nós estamos aqui com o super lançamento da marca Seda, que é a linha Luminous UV. Então eu estou aqui testando o shampoo, o condicionador, a máscara, o creme para pentear e também um serum que tem proteção térmica. E eu vou apresentar para vocês qual é a proposta desse lançamento da Seda e também como fica no meu cabelo ondulado. Bom, o que mais me chamou a atenção que a gente tem de diferente aqui nos ativos é essa proposta da linha, já que o nome diz Luminous UV, é proteger o cabelo contra os danos UV dos raios solares como um todo. Então o objetivo dessa linha é reparar os sinais de danos UV no nosso cabelo e consequentemente trazer mais luminosidade aos fios. E o que é legal também falar aqui para vocês, que por mais que esteja escrito, né, contra os danos UV, não quer dizer que a linha toda ela tem proteção térmica, né, o que são coisas diferentes. Somente o serum, que é o primeiro serum reparador da marca Seda, que é esse serum que eu vou mostrar para vocês na finalização, esse sim traz a proteção térmica. Então a linha toda é mais voltada para reparar os danos contra os raios UV. E como ativos principais da linha, nós temos Glycon mais Vita C Complex, que trazem a promessa de selar as cutículas, reparar os sinais de danos causados pelos raios UV e deixar o cabelo com aparência mais saudável e ativa a luminosidade dos fios. Então cada um dos produtos tem uma porcentagem aqui desses ativos, né, O shampoo, como o objetivo é fazer a limpeza, tem uma porcentagem menor, né, de 2%, mas depois vai aumentando conforme o tipo de produto. Então no condicionador é 4%, na máscara já é 6%, então eu vou mostrar cada um deles agora para vocês. Então a linha toda vem nessa embalagem aqui rosa, com destaque para o logo da Seda, com esse pink, o rosa bem mais forte. O shampoo vem na embalagem de 300ml, é a embalagem clássica Seda. A cor do shampoo é uma cor cintilante e levemente rosada. E no meu cabelo, né, fazendo a limpeza do meu couro cabeludo, eu senti que é um shampoo mais limpante. Então eu fui fazendo toda a massagem no meu couro cabeludo, Estou usando essa linha durante essa semana, ao longo dessa semana, né, em dias alternados, em dias diferentes. Eu senti que o shampoo faz uma limpeza maior no cabelo. É um shampoo que tem sulfato, então por mais que a cor dele seja cintilante, eu sinto que é um shampoo que faz uma limpeza mesmo no couro cabeludo. É a linha indicada para todos os tipos de cabelo, então eu estou usando no meu cabelo ondulado. Então se você tem cabelo liso, cabelo com curvatura, cacheado, crespo, em transição, é uma opção de shampoo também. O cheiro é um cheiro um pouquinho mais adocicado, né, um pouquinho mais docinho, mas eu não sinto que é uma fragrância intensa. É uma fragrância docinha, mas bem suave. Eu senti que fez uma espuma considerável no meu cabelo. Eu não achei que é aquele shampoo que faz muita, muita espuma, mas faz bastante espuma, até por conta do sulfato mesmo, né, que tem aqui na composição. Depois eu enxaguei o meu cabelo e já fui para a máscara. A máscara vem nessa embalagem aqui, é uma embalagem de 300 gramas. E como eu disse para vocês, né, que a concentração dos ativos vai mudando de acordo com a proposta de cada produto. Aqui já tem a concentração de 6% de glycol e a vitamina C. Então a textura da máscara é essa daqui. Eu senti que é uma textura mais fluida, né, por mais aqui no pote ela não cai, mas quando eu tirei, né, para sentir a textura e passar no cabelo, ela tem uma fluidez maior. Então não é aquela máscara é concentrada. É uma máscara que traz um pouquinho mais de fluidez quando a gente aplica no cabelo. E a fragrância continua com essa suavidade. Não é forte, não é intensa, mas também não é neutra. Traz sim um pouquinho da fragrância, a gente consegue perceber a fragrância da máscara. E essa máscara é uma máscara indicada para usar no dia a dia e de tratamento rápido. Então aqui a indicação é passar no cabelo e deixar apenas um minuto e já enxaguar. Hoje eu quis usar a máscara e o condicionador, então eu já fui para o condicionador. O condicionador tem a embalagem bem parecida com a do shampoo, vem aqui 300ml e a concentração é de 4% dos ativos. Então um pouquinho mais que o shampoo e um pouco menos do que a máscara. Eu senti que a fragrância do condicionador parece um pouquinho só mais intensa do que a máscara e do que o shampoo, mas levemente mais intensa. É uma textura bem mais fluida do que a textura da máscara e eu gostei do sensorial depois que eu apliquei a máscara. Então a máscara eu coloquei uma quantidade maior para fazer o tratamento do meu cabelo e depois eu fui aplicando o condicionador. Hoje eu passei menos condicionador do que a vez que eu apliquei shampoo e condicionador somente e eu senti que foi fazendo essa diferença junto com a máscara. Eu só não acho que o condicionador ele rende tanto, ele é bem mais fluido quando a gente passa na mão e vai aplicando no cabelo. Então eu acho que compensa aplicar a máscara e depois o condicionador. Principalmente se você tem muito cabelo ou você gosta, prefere aplicar um pouco mais de produto no seu cabelo, eu acho que vale a pena usar a máscara e o condicionador. Falando em fragrância, está levemente perfumado ainda o meu cabelo. Então eu passei a máscara, o condicionador, enxaguei. O condicionador eu só passei, terminei mesmo de pentear o meu cabelo, de desembaraçar. Foi super fácil para desembaraçar usando a máscara e o condicionador. E agora eu vou fazer a finalização. Para finalizar eu vou usar o creme de pentear primeiro. Então com o creme de pentear eu vou passar em todo o meu cabelo, vou fazer fitagem. Até porque não é um creme para pentear voltado para cabelo com curvatura. Então é importante falar isso também porque não tem nenhuma proposta de ativar a curvatura do cabelo. E sim de proteger contra os danos UV. A concentração dos ativos no creme para pentear é de 6%. E aqui diz que sela as cutículas para um cabelo alinhado e iluminado por 72 horas. É bastante tempo. Acho que eu não fico tudo isso sem lavar o cabelo. Mas a proposta aqui da embalagem é essa. Modo de uso aqui da embalagem. É aplicar no cabelo úmido, não necessita de enxágue, pentear e dar forma como de costume. Então vem nessa embalagem aqui de 300ml que também é uma embalagem clássica da marca Seda. Vamos ver aqui qual é a textura do creme para pentear. Olha, é uma textura mais fluida também. Dá para perceber que foi escorrendo aqui na minha mão. A fragrância já traz um pouquinho mais de perfume em comparação aos outros produtos da linha. Então eu vou primeiro passar em todo o meu cabelo para sentir mesmo como fica nos fios. Eu já finalizei uma outra vez usando o creme para pentear, mas eu tinha aplicado bem pouquinho e foi mais para sentir mesmo como que era o creme. Hoje então eu vou passar em todo o meu cabelo, realmente mecha por mecha. Música Aqui eu prendi a parte do topo, só para eu dar uma tensão especial depois. E agora sim eu já estou passando o creme para pentear, fazendo a fitagem. E hoje eu estou usando a minha escova polvo. Música Vamos ver aqui se ativa e como ativa a curvatura. Amassando de baixo para cima. Música Olha, parece que o ondulado do meu cabelo está um pouco ativado. Eu acho que não está muito, não está o máximo de ativação assim, mas ele ficou mais mesmo para o ondulado. Vamos ver depois de seco. Agora eu vou fazer aqui a parte de cima. Música Terminei a fitagem, fiz na parte do topo também. Agora nós temos aqui o Livin Serum, então a concentração dele também é de 6% aqui dos ativos. O modo de uso diz que pode ser usado com os cabelos úmidos ou secos. Eu até iria passar depois que o meu cabelo secasse, né, para dar aquela reativada mesmo. Mas como eu vou precisar usar um pouco do secador e aqui tem a proteção térmica, então é no Livin Serum que tem a proteção térmica. Eu vou passar de uma forma geral em todo o meu cabelo para eu conseguir essa proteção contra as fontes de calor. Então primeiro vamos ver aqui, ó, qual é a textura. Olha, eu estou sentindo que é uma textura fluida, mas parece menos translúcida que o creme para pentear. A fragrância muda um pouco, parece que é um pouquinho mais floral. Música Passei em todo o meu cabelo, agora eu vou esperar secar e logo a gente vê qual é o resultado. Música Voltei para mostrar para vocês o meu cabelo seco. Eu deixei um pouquinho na touca difusora para ajudar a secar e esse foi o resultado. Ele ainda está levemente úmido aqui perto da raiz, mas esse foi o resultado do meu cabelo. O que eu senti hoje, né, usando mais o creme de pentear e também o Livin, que o meu cabelo ficou com o ondulado um pouco mais ativado, em comparação ao dia que eu usei muito mais o Livin do que o creme para pentear. Então eu acho que aplicando mecha por mecha o creme para pentear e depois o Livin, trouxe um pouco mais de definição, ativou um pouco mais a curvatura do meu cabelo. Então a experiência com o meu cabelo ondulado, pensando na finalização, eu acho que aplicar uma quantidade pequena e espalhar no geral no cabelo, somente um pouquinho do creme para pentear ou somente um pouquinho do Livin, eu acho que traz pouca definição. Dependendo do dia, do resultado que a gente quer no cabelo, eu acho que se usar os dois, traz um pouco mais de definição. Mas lembrando que não é a proposta da linha, né, porque a proposta é voltada para todos os tipos de cabelo. Eu acho que o Livin vai ter um uso bem legal para reativar a curvatura no day after, por exemplo, por conta da textura, ou quando eu vou fazer algum tipo de revitalização usando a touca difusora também ou o secador, eu acho que ajuda bastante. E a embalagem, né, é uma embalagem até de viagem com 100, 110 ml. E o creme para pentear, ele ajudou muito a desembaraçar o meu cabelo, a trazer mais definição, né, fazendo essa fitagem mecha por mecha. E agora, eu senti que a fragrância ficou. Depois que eu lavei, né, com o shampoo, o condicionador e a máscara, eu senti que estava com um pouco de fragrância, de perfume, e bem levinho, mas estava, e agora com os produtos da finalização, ficou um pouquinho mais acentuado, mas ainda assim é uma fragrância suave. E agora dá para perceber também como o volume do meu cabelo está ativado junto com a definição. Me contem aqui se vocês já sabiam desse lançamento da seda, se vocês querem fazer alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida sobre algum desses produtos, desses lançamentos, e me contem se vocês já estão vendo esse lançamento da seda por aí, nas perfumarias, farmácias e supermercados. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho das notificações, que é muito importante aqui para o canal, e também me acompanhar nas outras redes sociais, que é arroba Samira Shedid. Muito obrigada por me acompanhar em mais esse vídeo, um beijo e até a próxima! E aí